Conversas do dia a dia, e-mails profissionais, mensagens em redes sociais, espaços de ensino e aprendizagem. Nossa vida é repleta de interações baseadas na troca de informações. Dados que trafegam por redes interconectadas que mudaram nossa maneira de viver em pouco mais de duas décadas. Para o sociólogo espanhol Manuel Castells, passamos por uma revolução no nosso modo de produção, consumo, conhecimento e cultura a partir das redes digitais. A ideia da Era da Informação nos oferece uma maneira de olhar o mundo por uma perspectiva em que a circulação da informação se constitui como uma espécie de poder. Em 2013, uma mensagem no Twitter de uma agência de notícias nos Estados Unidos informou que um atentado à bomba havia acontecido na Casa Branca e que o presidente Obama havia se ferido. A mensagem teve 4 mil compartilhamentos em apenas 5 minutos. Com a notícia, o mercado de ações teve uma queda brusca que representou 140 bilhões de dólares. Ainda no mesmo dia, foi descoberto que a mensagem era falsa e havia sido postada por hackers que invadiram a conta da agência The Associated Press no Twitter. Este é apenas um entre tantos casos de notícias falsas que se espalham rapidamente pelas redes sociais. Um fenômeno que foi ganhando novas técnicas de produção e desencadeando percepções deslocadas da realidade. O caso da notícia de uma bomba na Casa Branca é de fácil comprovação e pode ser facilmente checada. Mas e quando as mentiras vão ganhando contornos mais próximos à realidade? Notícias que utilizam alguns dados reais para estrategicamente adicionar uma informação falsa. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná têm buscado compreender esse fenômeno nas redes digitais que marcam nossa última década. A mentira, o boato, a fofoca sempre existiram na política. Isso sempre foi parte da política. Até antes mesmo da democracia, das monarquias, sempre teve esse tipo de coisa. Então isso não é um fenômeno novo. O que muda, e aí que está a questão do digital, o que muda na questão do digital é que o alcance e a velocidade se incrementam muito, crescem demais. Então em pouco tempo você consegue atingir muitas pessoas com uma notícia que é falsa. E agora você tem esses meios de comunicação diretos e aí com essas pessoas, esses grupos exclusos que têm outros interesses. Então consegue chegar a mais pessoas de maneira muito mais rápida e de maneira muito mais difícil de ser combatida, né? Porque justamente até a questão do WhatsApp, do Telegram, são especialmente importantes nesse debate porque é uma comunicação direta. Então é muito mais difícil para qualquer órgão controlar e combater isso, né? Podemos entender como fake news o factóide, a notícia falsa. Já a desinformação são ações orquestradas como campanhas que buscam a distribuição em massa dessas notícias falsas. O processo de desinformação, ele precisa se materializar a partir da elaboração, da propagação, da circulação de conteúdos enganosos. Porque você pode muito bem, por exemplo, se você não sair de casa, não acessar suas redes sociais ou não assistir ao TV ou ouvir rádio, você pode estar desinformado sobre o que está acontecendo no dia a dia. Esse processo que os pesquisadores nós estamos estudando como desinformação, ele tem a ver com esse fluxo de produção deliberada de conteúdos de peças com o intuito de enganar ou dissimular a realidade dos fatos, distorcer, né? São esses fatos inventados, distorcidos, tirados de contextos ou mesmo totalmente inventados para produzir engano, para levar a pessoa que consome aquele conteúdo a um engano. As campanhas de desinformação utilizam estratégias diversas. Entre as principais, estão a confirmação de percepções públicas já deslocadas. É o chamado viés de confirmação. Você pode, a partir das suas crenças prévias, né? O seu sistema de verdades, o seu sistema de crenças, selecionar aquilo que já combinaria, digamos assim, com o que você pensava antes. Então, eu já não queria me vacinar, eu recebi aqui uma fake news, uma notícia falsa sobre, ou uma teoria conspiratória sobre vacinação. Então, eu utilizo essa informação, né? Para compartilhar com a minha rede. Olha, está vendo? Eu sabia que não tinha que me vacinar porque eu vou ter um vírus chinês, um chip chinês no meu braço. Entende? Então, assim, tem um objetivo específico e combina com esses grupos de pessoas que já têm, né? Uma predisposição a ter uma opinião sobre determinado tema. E por que é muito efetivo, uma campanha de desinformação é muito efetiva em ambientes polarizados? Porque você tende a criar bolhas, né? E a reverberar, fazer câmeras de eco dentro dessas suas bolhas com aquele conteúdo que você já tinha predisposição a acreditar. As narrativas criadas na desinformação, elas, obviamente, não têm que ter a mesma preocupação do jornalismo profissional. De mostrar os dois lados, de mostrar o contraditório. Então, elas acabam se apoiando em duas a três questões importantes. Então, uma delas é uma narrativa mais simples, mais ligada ao cotidiano das pessoas. Uma narrativa que vai confirmar o que as pessoas já pensam, né? Então, vai usar, às vezes, até de preconceitos, de preconcepções que as pessoas já têm. Então, sempre no objetivo de confirmar aquilo ali. Enquanto o jornalismo, muitas vezes, vai te mostrar o que você não gosta, o que você não aprova, o que é diferente de você. E, por último, tem um fator bem interessante, que é a fonte. Então, obviamente, a mídia, o jornalismo tradicional, tem uma legitimidade adquirida com o tempo. A proximidade do receptor com aquele que distribui a mensagem também tem ganhado destaque nas análises sobre circulação de notícias falsas. Aqui, a confiança em uma pessoa se materializa na confiança sobre o conteúdo enviado por ela. É que as pessoas também tendem a confiar nas pessoas próximas, nos pares, nos familiares, nos amigos, colegas do trabalho. E, muitas vezes, é daí que vem a desinformação. Então, é no grupo da família, é no grupo do trabalho que vai vir, mas que você acaba confiando naquela fonte porque você tem uma relação pessoal com ela. Eu vejo muita gente falando assim, ah, não, você não acredita na Folha de São Paulo, mas acredita no WhatsApp. O WhatsApp é só o lugar que a informação está. Quem está passando, a questão é, quem que é a pessoa por trás do WhatsApp? Quem que é a pessoa que está tomando aquele vídeo? Muitas vezes, é uma pessoa de confiança e você acaba confiando mais nessa pessoa do que na Folha de São Paulo. É uma coisa muito, até natural, você confia mais no teu amigo, numa instituição X. Muitas vezes, você acaba confiando mais no teu amigo, na tua avó, na tua mãe. Outras estratégias igualmente utilizadas em larga escala nas campanhas de desinformação são a imitação de um veículo de informação e o apelo emocional da mensagem. Para pegar o conteúdo enganoso, ele precisa simular uma postulação factual. Então, às vezes, você recebe um áudio, olha, eu estou aqui na frente do posto de saúde, tem cadáveres, como circulou muito durante a pandemia, tem cadáveres, não sei o quê. Só que você não sabe quem é essa pessoa que está falando, de que posto ela está falando, e isso circula vorazmente nos grupos de WhatsApp. Uma simulação também por meio de imagens ou enquadramentos de um jornal, por exemplo. Então, uma notícia falsa simula uma manchete de jornal, emula grandes veículos de comunicação, mas mudando um ou outro domínio dos sites, por exemplo. Então, existem aí algumas estratégias comunicacionais para tornar esse conteúdo viral, esse conteúdo com facilidade de compartilhamento. Geralmente, eles vão ter um apelo emocional muito grande. Especialmente, o núcleo da desinformação vem tentar criar um clima de medo, um clima de ódio. É muito fácil você mexer com esse tipo de emoção, mais do que com emoções positivas. Você fazer uma coisa com toda a desinformação sobre o kit gay, estão tentando fazer maldades com o meu filho. Óbvio que isso vai ter algum tipo de apelo, porque isso afeta algo muito profundo. É um instinto urbano muito profundo, né? Então, esse tipo de desinformação tende a ter um melhor engajamento, né? E tende a ser um pouco mais, enfim, popular do que com temas um pouco mais áridos. A corrupção também é uma coisa que... Falsas acusações de corrupção, assim como as acusações verdadeiras, acabam sendo muito populares também porque despertam uma certa raiva, né? Mas pensar em características únicas eu acho um pouco difícil, justamente porque, enfim, você tem um aspecto muito amplo tanto de temas quanto de razões e também de formatos, né? Você hoje tem desinformação em vídeo, em áudio, em foto, em texto... Qualquer método que se use para se comunicar, você pode criar algum tipo de desinformação muito potente a partir disso, né? As pesquisas sobre redes sociais e desinformação têm observado com grande preocupação os impactos desse fenômeno nas discussões públicas. Isso porque a conversação pública, os espaços de participação popular, deveriam ser esferas de exercício da democracia para a tomada de decisões que impactam a todos. Mas acabam reféns da alienação e não engrandecem debates importantes e necessários para o desenvolvimento social. A gente tem, em alguma medida, um grande grupo de pessoas que praticamente vive numa realidade paralela, né? Então, uma das táticas desses grupos de desinformação é justamente deslegitimar a mídia tradicional. Não veja Globo, não veja Folha, não veja Estadão e veja esses canais aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, porque é esses que vão mostrar a verdade. E, na verdade, é exatamente o contrário. São esses que vão promover a desinformação. Então, essas pessoas vão vivendo ali naquele mundo paralelo e até achando que elas são maioria, que a maior parte das pessoas pensa daquela maneira. Então, nós temos uma inversão total da situação. E aí, às vezes, grandes coisas, grandes questões do debate nacional, por exemplo, a gente está vivendo um momento de crise econômica, de problemas sociais muito graves, né? E a gente, às vezes, está discutindo pautas que não são aquelas mais relacionadas ao dia a dia das pessoas. Então, chegando ao ponto da polarização, né? E aí, como você tem, às vezes, esses grupos muito isolados, porque, em alguma medida, você tem essa desinformação para isolar pessoas e você tem as próprias plataformas digitais, sociais, né? Facebook, afins, YouTube, que tendem a priorizar aqueles conteúdos que você já é mais afeito, né? Então, mesmo quem não está nessas redes de desinformação também fica mais isolado, né? Fica ali na sua própria bolha. E aí, quando você encontra essas pessoas e tem discussões políticas, isso acaba gerando muito conflito, porque são duas visões de um mundo muito diferentes, né? Então, de fato, isso é uma questão política, isso é uma questão comunicacional, isso é uma questão a ser enfrentada. Ou seja, nós estamos num momento em que as pessoas não conseguem dialogar e não conseguem ter as discussões mais importantes. Por mais que as redes digitais, na prática, deem voz às pessoas, permitam que elas debatam digitalmente, né? A informação falsa, ela é imediatamente negativa no debate público, né? Porque você acaba afetando decisões que são tomadas com base em informações falsas em coisas que não existem, né? E assim, a gente parte do princípio que a democracia necessita de um público bem informado e informado sobre a realidade. Então, por causa disso, a gente acha muito importante colocar a luz no que é falso, no que é verdadeiro, para que as pessoas tenham uma compreensão melhor, né? De como o sistema político funciona, como o que o Brasil é e do que o Brasil não é, né? Essas campanhas de desinformação têm sido muito efetivas no sentido de desarranjar o que é essa conversação pública, essa deliberação pública, né? Esses dois grandes exemplos que a gente viu, o movimento antivacina e a decisão de voto por regimes autoritários, eles vêm a partir dessas discussões que são elaboradas ali na internet. Então, se você considera que é importante essa conversação pública, que ela está permeada por conteúdos enganosos, isso vai ter um impacto nas relações democráticas. Além da disseminação de informações falsas, outro fenômeno detectado por pesquisadores e profissionais da área é a resistência à checagem. Pessoas que continuam a acreditar na notícia falsa mesmo depois de desmentida. É que uma das principais questões das fake news é que elas são muito difíceis de serem combatidas porque as pessoas tendem a resistir. Ou seja, aquilo que a gente falou antes do tipo porque a fake news vai ao encontro do que você pensa, às vezes de uma crença, até um preconceito que você tem. Então, quando a pessoa é exposta à verdade, ela tende a achar que aquilo ali que é mentira, que a fake news era verdadeira, ou simplesmente se considerar. Então, isso é uma outra pesquisa bem interessante que é o fato das pessoas resistirem àquela confirmação de que a primeira notícia era falsa. Isso também é uma outra coisa que a gente estuda no campo. Eu acho que pode haver casos em que certos públicos confiam tanto em um determinado político, seja ele qual for, que ao ver esse político sendo desmentido acabam preferindo ficar do lado da mentira do que aceitar o fato de que a informação não é verdadeira. Isso ocorre. Mas é claro, quando a gente está falando aqui de militância política, de eleições, de momentos extremamente tensos, extremamente de causa de paixões, muitas vezes, sim, algumas pessoas, alguns militantes, vão acabar deliberadamente empurrando informação falsa para frente porque isso se adequa ao discurso, se adequa à via, à estratégia de discurso, à criação de narrativa que eles estão propondo no debate. Então, isso acontece, sim. Isso é relativamente comum e também não é algo que se restringe já a um determinado partido ou um determinado espectro ideológico político. Às vezes, essa questão da imprensa fazer esses desmentidos, esses estudos já nos provaram que o desmentido não circula na mesma bolha, digamos assim, que, por exemplo, um fato, um conteúdo enganoso é compartilhado dentro dessa rede. As agências de checagem, a imprensa, os meios de comunicação checam essa informação, detectam que é uma falácia, que é um conteúdo enganoso, apresentam as condições que possibilitam a checagem desse fato, só que esse desmentido, ele circula nessa outra rede. Ele não circula, geralmente, nessa mesma rede. Então, assim, tem um problema. As pessoas vão continuar não acreditando. Elas vão dizer que o que é fake news é o desmentido, é o fato constatado como real. Então, assim, existe essa questão da descrença nas instituições que possibilita um círculo vicioso ali, né? Para os especialistas, o desenvolvimento da capacidade individual de raciocínio crítico e o ceticismo são elementos importantes para não ser vítima das campanhas de desinformação. A gente tem que pensar que toda peça desinformativa, ela busca alguma coisa. E assim, esse alguma coisa é algo extremamente, é um espectro muito amplo. Pode ser desde tentar emplacar uma determinada narrativa política até tentar vender um determinado produto. Para citar um exemplo, tem muitos suplementos não aprovados pela visa de qualidade muito duvidosa que forjam matérias de jornal e tal para tentar vender essas picaretagens, assim, usando a imagem de pessoas famosas, por exemplo. Acho que Drauzio Varela é o exemplo mais comum nesses casos, assim. Então, você tem isso também, né? Isso também está dentro do universo da desinformação, né? Ou você tem jornais que são extremamente sensacionalistas. Isso até hoje caiu um pouco, né? Mas no começo, assim, a partir de 2015 ou um pouco antes, você tinha muitos sites que botavam uma notícia hipersensacionalista e podia ser sobre qualquer coisa que trouxesse uma chance de clicar para buscar clique e ganhar com publicidade a partir desses cliques, né? Então, às vezes a gente pensa a desinformação só como uma arma política, mas ela não é. A gente teve aí a pandemia, né? Embora muita desinformação sobre pandemia tivesse uma conotação política, nem, por último, a conotação política. No campo da pesquisa científica, o tema tem recebido cada vez mais atenção de pesquisadores. As abordagens são variadas, já que trata-se de um problema que envolve múltiplos fatores determinantes para que as campanhas de desinformação continuem operando. Alguns deles se voltam para as questões técnicas das plataformas, né? Verificar quais são os objetos que mais circulam, o que que é um botão de like ou o que que é um botão de compartilhamento, o que que uma plataforma, um repositório de vídeos, por exemplo, uma plataforma de vídeos como o YouTube possibilita a mais, ou é mais favorável a esse compartilhamento de desinformação. Então, pensam nas questões técnicas para regular ali as plataformas, as redes sociais. Temos as questões do campo do jornalismo, né? Para essa questão de refinamento, né? De elaboração dos mecanismos de checagem, de desmentido, né? E de verificação desses fatos, desses conteúdos enganosos. Nós temos os aspectos legais. Então, a ciência está ali se voltando para estudar quais seriam as melhores regulações, né? Os aspectos de legislação, tanto da plataforma quanto da punição desses conteúdos. Hoje, você pode estar ali compartilhando deliberadamente um conteúdo e nada acontece, né? Parece que você não é punido por isso, né? Individualmente. Então, se voltam para as questões legais e para a própria questão da alfabetização midiática, né? De pensar como letrar, como desenvolver competências, habilidades para que uma pessoa que acessa um conteúdo, verifique esse conteúdo, avalie as fontes, avalie com as suas experiências prévias, né? Como aquele conteúdo foi construído, verifique aquele portal realmente, se aquela imagem corresponde à realidade dos fatos para decidir se consome, se compartilha, se denuncia aquele conteúdo, enfim, como ela utiliza aquela informação. É sempre difícil fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque é igual aquelas pesquisas com temas que são muito polêmicos, ardilosos, né? Então, por exemplo, uma pesquisa sobre racismo. Você não vai perguntar à pessoa, você é racista? Porque ela vai dizer que não, obviamente, mesmo que ela seja. Ah, você é machista? Não, não sou. E fake news é a mesma coisa. Você compartilharia fake news? Não. Você compartilharia uma notícia sabendo que ela é falsa? Não. Então, a pessoa não vai dizer isso, né? Então, geralmente, o que a gente faz cientificamente, por exemplo, é um tipo de pesquisa que a gente chama de experimental. Então, você tem um grupo que você expõe a um determinado conteúdo, a uma tarefa, alguma coisa assim, e um grupo de controle que não é exposto. E aí você vê se tem uma diferença significativa entre os dois. Aí você consegue, mais ou menos, mensurar isso. A regulação das mídias sociais abre um debate à parte. Trata-se de uma temática sensível e que tem gerado muita reflexão, principalmente a partir de alguns eventos marcantes na política mundial. Até 2015, 2016, existia uma resistência geral. Por que você vai regular? Ah, tem a questão de... Ah, é censura. É difícil dizer, assim, de partida que esse conteúdo é fake ou não. Tem várias questões. E aí vem dois eventos-chave, né? Que é a eleição do Trump e que é o Brexit. Dois eventos que foram marcados por muitas fake news. Então, eu acho que a partir daquilo ali, a agenda da regulação ganhou muita força. Seja nos Estados Unidos, seja na União Europeia, que também tem uma regulação muito forte. E aí eu acho que o resto do mundo também, né? Geralmente esses dois polos importam muito, né? O resto do mundo também entrou nisso. Então, há sim, tanto no Brasil quanto em outros países, há discussão muito forte. Eu acho que há problemas, há paradoxos, há dificuldades, mas não tem muito jeito. Algum nível de regulação é importante ter. Você tem que tornar essas empresas mais responsabilizadas pelo que acontece ali. Porque, na verdade, no momento atual, elas ganham dinheiro pelas campanhas de desinformação. Porque essa é outra questão, né? As campanhas de desinformação engajam muito, geram muita repercussão. Então, elas ganham dinheiro com aquilo ali. Então, obviamente, elas também têm que ser responsabilizadas pelo que acontece ali dentro, né? Gerar sanções, multas e coisas do tipo também para políticos, para agentes, para pessoas e para as plataformas. Plataformas de redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e afins, YouTube, né? Se, por um lado, o problema é complexo e parece distante de uma solução, por outro, os usuários de redes sociais têm ficado mais atentos às notícias falsas, ao mesmo tempo em que cada vez mais as agências de checagem têm ganhado destaque no constante trabalho de verificação de informações que permeiam o debate público. Eu acho que uma grande mudança que teve nos últimos anos, assim, em relação à desinformação foi a questão de que tanto os nossos checadores, quanto a grande imprensa, quanto as plataformas, até mesmo as estruturas do judiciário, elas estão muito mais preparadas para combater a desinformação do que elas estavam em 2018. Hoje há uma noção muito maior do tamanho do problema, há uma noção também do efeito negativo que a desinformação pode trazer para o debate público. Então, acho que o cenário da desinformação hoje talvez seja menos negativo do que era em 2018, assim, ou antes disso, porque a transformação antecede, claro, em 2018. A gente está vivendo esse momento que é muito terrível, muito trágico, muito problemático, mas eu acho que a gente só não pode cair na armadilha de pensar que isso só vai piorar daqui em diante. A gente tem que ter, acho que, numa perspectiva mais propositiva. Então, nós temos essas tecnologias, que são fantásticas, se a gente parar para pensar, e elas, nesse momento, não estão servindo para isso. Mas isso não significa que elas nunca vão poder servir para isso. Então, eu acho que talvez a grande questão seja trazer isso para o cerne do debate. Por isso que regulação, ações educativas são importantes, porque, de certa forma, a gente precisa passar o zeste digital para coisas mais interessantes, mais democráticas, mais populares, porque o potencial ainda está lá. A gente sempre falou do potencial democrático na internet. Basicamente, ele ainda está lá. Então, existe uma questão de como que a gente vai utilizar esses meios, de como que esses algoritmos, essas tecnologias, estão moldando esse debate atualmente. Mas não significa que é impossível redirecionar isso? E eu acho que essa que deveria ser uma das principais agendas para o futuro próximo. Tchau, tchau.